Galera falando que é Pitbull, que conhecimento que você tem, irmãozinho? Eles vão relatar, Pitbull, mais uma vez, essa raça sanguinária, morre de criança. Eles não são Pitbull, eles são clandestinos. Não é um Pitbull, não é um americano Pitbull terrier, não é um descendente do Old English do Dog. Na realidade, não é um Pitbull legítimo, é um mestiço. Pronto, começou a rasgação de seda, começou a passação de pano. Todo ataque de Pitbulls é a mesma coisa. É sempre assim. Começou as pessoas criadoras. Gente aí que se declara especialista. Começou a utilizar a tragédia dos outros para fazer campanha, para melhorar a boa reputação da raça. Por que você não pega esse teu número de seguidores, esse teu alcance e conscientiza as pessoas? Por que ao invés de perder tempo querendo dar aula de sinofilia em cima da tragédia dos outros, você não faz um vídeo conscientizando os criadores que te seguem? Todo ataque de Pitbull é isso. O cara pega o vídeo, coloca atrás e começa a falar que não é Pitbull, que é a linhagem tal, que é a linhagem... Ninguém quer saber, irmão. Para de ficar utilizando a tragédia para dar aula de Pitbull, ninguém quer saber de que linhagem é. Quem está mordido, aleijado, como a Rosiane Murray ficou sem o braço lá. Quem está no hospital, quem está com parente no hospital, com filho entre a vida e a morte. Está pouco se lixando sobre a linhagem do Pitbull, cara. Você tem que conscientizar, pegar essa tragédia e falar, criador, atenção, a gente vive num país com 30 milhões de animais abandonados. A gente vive num país que qualquer imbecil pode adotar um Pitbull, qualquer imbecil pode adotar um Kangal, um Hot Valley, um Presa Canária, qualquer idiota. Pode ter esse cachorro, qualquer idiota. Vocês sabem que na Europa não é assim. Aqui pode tudo. Então a conscientização é mais importante do que a aula de sinofilia nesse momento. Não interessa a linhagem que é, se é pura ou se não é, não importa. Atacou, tem sangue de Pitbull. Tem sangue de Pitbull. Tem parentesco. Se tivesse parentesco com Pinscher e Chihuahua, não causaria danos. Meu Deus! Se tivesse parentesco com Lulu da Pomerânia e Pinscher, não causaria tantos danos. Esses ataques com resultado morte, os cãs escalaram o muro do terreno baldio. Escalou, entrou no parquinho e foi levado pelo instinto. Isso não é comportamento? De uma raça qualquer. De um bão de coli qualquer. Isso é comportamento de um cão de presa. É isso que tem que ser dito. Não é ficar aí perdendo tempo de blá blá blá. Eu nunca vi um criador desse fazer vídeo com a mãe. Sem os braços, sem a perna, com a mulher destruída no hospital. Com o filho entre a vida e a morte. Falando assim, pessoal, olha aqui meu filho, tá quase morrendo. Mas lembre-se, não é Pitbull. Lembre-se, ninguém faz isso, né? Porque no rabo dos outros é refresco, né? Não é sua mãe no hospital. Não é o seu filho no hospital. Só faz esse tipo de vídeo porque é criança dos outros. O brasileiro precisa de conscientização. Não é porque os dois cachorros não têm comprovação se eram Pitbulls, pulos, APBT tradicional, que o criador de APBT tradicional não possa ou não deva se envolver no assunto. Porque o cachorro dele tem a mesma periculosidade do que essas duas tartarugas aqui que atacaram as crianças. Não é hora de se abster. Não, não tem nada a ver comigo. O meu APBT não faz isso. Claro que faz. Para de hipocrisia. Tu não engana ninguém. Outro dia teve uma notícia aí de dois Pitmonster enormes de gordo que matou um assaltante que tentou invadir um depósito de gás lá em Minas Gerais. Pitmonster. Dá pra ver na foto que era Pitmonster. Se o Pitmonster faz, o APBT não faz? Mas quando a notícia é boa, vocês não aparecem pra ficar. Nossa, não é APBT não. Quando a notícia é boa, vocês se misturam, né? Quando a notícia é boa, vocês se unem. Ao Amstaff, ao Stoff Bull, às tartarugas Monster, ao Pitmonster, ao American Bullies L, ao Pocket. Vocês se unem quando a notícia é boa. Quando a notícia é boa e tá escrito Pitbull em cima, vocês se unem. Nossa, isso é raça. Agora quando a notícia é ruim, vocês se separam. Não, não é com a gente não. Não é com o criador de APBT não. Isso aí é criador de vira-lá. Vira-lá do quê, pô? Qual foi a última vez que você viu um Caramelo matando um idoso com essa facilidade? Ou atacando crianças em parquinhos com essa facilidade? Caramelo não faz isso. Não com frequência. Ele tem que sofrer muito maus-tratos pra fazer isso aqui, pô. O cachorro tem presa. É isso que você tem que ver. Mas todo vídeo de ataque Pitbull é esse mimimi na internet. O criador irresponsável só vai parar de falar essas bostas quando for mãe dele, quando for filho dele. Enquanto não houver regulamentação, enquanto não houver regulamentação no Brasil, isso vai continuar. Porque o brasileiro não tem consciência. Cada um só quer pensar no próprio umbigo. E você que é criador grande, você que é canil, você que é adestrador, você que é especialista, experiente, com 40 anos de adestramento, você tem que conscientizar as pessoas. Não é perder o seu tempo querendo dar auto-sinofilia agora, pô. É aí que tá o erro. Eu entendo que a mídia às vezes exagera. Coloca tudo nas costas do Pitbull. Mas o criador também tem responsabilidade, pô. O criador também tem culpa. Todo mundo tem culpa. Não é só a mídia, não. A maioria dos ataques é assim, ó. Cachorro solto, criado de forma irresponsável, em locais insalubres. Aí a culpa é da mídia? Foi a mídia que tá criando cachorro? Foi a mídia que cruzou indevidamente? Foi a mídia que adotou do vizinho um vira-lata? Foi a mídia que não pagou o curso de adestramento? Não, pô. É o brasileiro irresponsável. Aí o cara comentou aqui. Botão de quem concorda com a extinção da raça. O comentário do cara deu 8 mil likes em 18 horas. Se isso aqui fosse um abaixo-assinado, a raça já seria banida do Brasil. A regulamentação de Pitbulls é um assunto tão importante que quem diz que não são pessoas irresponsáveis, inconsequentes. Ou quem nunca foi atacado ou teve um familiar morto, como a dona Inês, que morreu em outubro lá em Graja 1, em São Paulo. Segundo o criador, a idosa de 80 anos era responsável pelos cuidados do cachorro dele. Aí no dia o cachorro se soltou e matou a idosa. Vocês viram essa notícia aqui? Segundo a polícia em depoimento, o tutor Anderson disse que a idosa era agressiva com o Pitbull dele e não gostava de Pitbulls. O que uma idosa está cuidando do seu cachorro? É muito criador, irresponsável e cara de pau. Não era para a velha estar cuidando do seu cachorro. Principalmente se você sabia que o cachorro era agressivo com ela ou que ela era agressiva com o cachorro. Mas voltando aqui para as crianças no parquinho em São Paulo, uma de 11 e uma de 12 anos. Já sabia correr, sabia escalar, tinha mais força. Se fosse criança, criança mesmo, 4 ou 5 anos, era lona. Segundo as informações divulgadas, os cachorros vieram de um terreno, os cachorros escalaram o muro. O que mais vai ter que acontecer para as pessoas entenderem que Pitbulls não são cães comuns. Por isso que eu fico puto quando eu vejo idiota comentando assim, o número de ataques de labrador é maior que Pitbull. São dados reais. Eles são mais perigosos que Pitbull. Eu nunca vi labrador matar ninguém. Aí que entra a sinofilia, né? O labrador foi desenvolvido para recolher aves aquáticas, para morder pato. Não é um grande mordedor. Não tem presa nenhuma o labrador. Olha como o cachorro marrom chegou agressivo. Eles chegam juntos, só que o marrom sobe ali o túnel e vai em direção à criança. O branco fica ali só olhando. O marrom é muito mais agressivo. Nem tudo é adestramento. O adestramento não dá 100% de certeza que um ataque nunca vai acontecer. Por dois motivos. Primeiro, você não vai estar com o cachorro 24 horas, que é o caso aqui. O criador nem apareceu durante o ataque. Segundo, o cachorro tem vontade própria. O cachorro sente dor. O cachorro sente alegria. O cachorro fica eufórico. O cachorro fica com raiva. O cachorro fica com medo. É um ser vivo. Um monte de criança pulando, gritando, correndo, sem voz ativa, sem autoridade nenhuma. Um comportamento natural de presa. Eles foram atiçados por elas. O cara comentou aqui, ó. Cadê o pai dessas crianças, pelo amor de Deus, viu? Não, amigo. Você tá totalmente errado. Os pais das crianças não têm culpa nenhuma. Elas estão dentro de um parque. Só tem um culpado aqui. Os responsáveis pelo cachorro. Esquece esse negócio de pai da criança. Esses dias eu tava andando na rua, voltando pra casa, né? Há uns 20 metros eu avistei um pit monster. Vizinhança sentada na calçada. Pit monster livre. Livre. Eu tô caminhando. Já sabendo já, né? Eu conheço a vizinhança aqui. Tô caminhando. Me aproximei dele. Ele veio me cheirar. Eu parei e fiquei olhando pra mulher. Ela, não, meu filho. Não morde, não. Eu falei, não importa. Não quero que me cheira, não. Aí ela, não desculpa. Levantou. Pediu desculpa e tirou o pit monster na hora. Mas não é todo criador que é assim. Tem alguns que se fazem de bobo. Ao invés de se levantar e retirar o cachorro da rua pras pessoas passarem, fica dando comandos à distância. Te utilizando como experimento pra ver se o cachorro é obediente ou não. Eu tô pouco me lixando. Se você é adestrador, se teu cachorro é treinado, adestrado. Ninguém quer saber disso. E pra quem vai ter audácia de passar pano, ouve aí o grito das crianças um pouquinho. Ouve aí. Só um pouquinho. Imagina se fosse o seu filho. Talvez você coloque a mão na consciência. Imagina se fosse a sua mãe. Pitbull, Pitmonster, American Bulley XL são cães perigosos e ponto final. Mas se fosse um pastor alemão que entrasse ali, é perigoso também. Mas por que a gente não vê uma infinidade de ataques de pastor alemão, ataques de fila brasileiro, ataques de Doberman, ataques de Malinois? Eu, sinceramente, eu nunca passei por um fila brasileiro solto na rua. Solto em via urbana, ou com o dono sentado no portão e o fila brasileiro brincando assim, correndo pela rua. Nunca. Os criadores desses cães têm postura e responsabilidade. Eles sabem e assumem a periculosidade dos seus cães. Por isso tem mais consciência. Agora, a maioria dos criadores de Pitbull, não. Eles agem como se... Ah, a culpa é da mídia, não é isso tudo, não. É a mídia que aumenta as coisas. É aí que nasce o perigo. E eu nem vou perder tempo aqui pra falar de misturas hoje. A culpa dos mix é nossa. É do brasileiro. É da cultura dos cruzamentos indevidos. Mas isso não é desculpa ou justificativa pro criador de APBT puro se acomodar. E quando a regulamentação acontecer no Brasil, não vai achando que o seu APBT puro vai ter livre acesso. Vai ser todos, filho. Igual aconteceu na Inglaterra. Só é permitido pocket. Então o criador de Pitbull deveria parar com esse argumento de que Pitbull não ataca ninguém. Vocês estão contribuindo ainda mais pra impunidade. Muito criador de Chitbull por aí, na cabeça dele, ele acha que tem Pitbull. Então quando você vem pra internet dizer que Pitbull não ataca, o criador que já não leva muito a sério a criação se acomoda. Então respondendo a pergunta aqui do início, eu, eu, não concordo com a extinção da raça. Mas a gente tem que combater argumentos como Pitbull puro não ataca, Pitbull puro é inofensivo, qualquer um tem que ter Pitbull errado. Não tem que ser qualquer um. E o pior de todos, Pitbull é dócil. O que estraga é a criação. Criação não muda instinto. Para de falar besteira. Não muda instinto. para aplicar esse tipo. E nasceu de Sanyol, E na norma de T Bill, então vamos lá sim. E aí eu örnei Come inheritedije